Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus, mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Não é mesmo? Eu sei Seus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda o seu caminho Eu confio E Deus, por que sou tão pequenino assim? Eu vou ficar quietinho aqui no seu colo Esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vai cuidar de mim E o seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Vê se é assim com você também Deus, mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Eu sei Teus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda o teu caminho Eu confio E Deus Por que sou tão pequenino assim? Vou ficar quietinho aqui no seu colo Esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vai cuidar de mim E o seu melhor está por vir Quem crê? Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu confio em ti Eu confio em ti Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mersmo sem entender Eu sei que a pai que é 280 Por que 30 minutos Obrigado.